E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B Night Attack. Vamos fazer outro vídeo aqui sobre atualizações 2.7. Deixa eu pegar meu script aqui. Vamos voltar naquela página do briefing do JTAC. O JTAC agora aqui no DCS World, no AV8B Sirela, ele dá um briefing através da nossa tela aqui. Informações sobre o alvo e principalmente as coordenadas. Antes, para você achar, para você pelo menos saber o rumo do JTAC, se tinha de fazer alguns gatas aqui. Agora não, agora está mais fácil. Na verdade, tem um monte de informação aqui, né? Vou mostrar lá dentro da aeronave para ficar mais fácil para vocês. Na vida real, o FAC envia os dados da missão de apoio aproximado por meio do Automatic Taget or Hope System, ou inglês, que transmite informações para o próprio hardware. Em outras palavras, o ATHS fornece um link de comunicação digital entre o JTAC e o C-Hare. Os dados são exibidos no formato USMC. É como eu mostrei no vídeo anterior, na página CAS, que é de ar-suporte, tem algumas informações lá onde a gente pode colocar o nosso A-Point do sensor de armamento em cima da cabeça do cara. Agora está mais fácil que comer panqueca, né? Aquele sistema que nós usávamos, é o problema que eu ainda não testei. Sabe aquele sistema que usava na GBU-38, que você tem de entrar lá no mapa, colocar a letra T1, T2, T3, para jogar o armamento lá? Agora essa informação já cai direto aqui nessa página. Eu ainda não testei na GBU-38, eu estou testando os sensores para ver como é que fica. Então eu vou testar com os armamentos simples, depois eu faço um teste só com a GBU-38. O objetivo aqui é o JTAC nos orientar, vai para tal lugar que lá tem um alvo para você. Isso se real não tinha, agora tem. Deixa eu ver se faltou alguma coisinha aqui. Não, 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 não. É, vai ser o T1, o T2, vou ter de entrar lá para mostrar para vocês. Bora lá. Espera aí, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, para eu configurar o laser, eu tenho de sair da HANWay, eu tenho de sair da HANWay e depois lá em cima eu entrar em contato com o JTAC. Eu vou cortar esse pedacinho para o vídeo ficar mais curto possível. E quando eu terminar de fazer a configuração do rádio com o JTAC, mostrar para vocês a forma que é traçado o sensor para o alvo aqui, eu vou cortar o vídeo de novo e quando estiver lá próximo do alvo vai ser a consumação. Por isso acompanha aí, eu já vou entrar lá no ar. Beleza, beleza. Já estamos aqui em cima, deixa eu começar com armamento ON, armamento AG ligado. Vamos para o rádio, no meu caso aqui, frequência 1. Vamos ver o que o JTAC tem para nós. 15 minutos. Badger, 1, 1. This is Ford, 1, 1, 1. Bravo, Mike, 0, 4, 0, 3. 14,000. I have GBU-12. Playtime is 0, plus 15. Available for tasking. What do you have for us? Olha lá, eu tenho 2 GBU-12, tenho GBU-12 para a missão. Vamos ver o que ele vai responder. Alô? Tipo 2, 9 linhas. Espera aí. Pausinha, pausinha. Opa, elevação do alvo 150. O nosso alvo é um truque, isso é um caminhão. As coordenadas são BM705796. Vou ter de configurar o laser para 1688 quando eu lançar a bomba. Mas eu não vou ligar o laser. Quem vai estar lançando o laser lá para o alvo, não vai ser eu. Apesar que eu estou com o pod aqui. Vou usar o pod só para localizar visualmente o alvo. Quem vai lançar o laser vai ser o JTAC. É, observa aquelas coordenadas ali, 75, 7, 9, 6. Vamos ver se ela bate com o sistema de navegação aqui depois. 2, 3, NA, 1, 150, 8, MSL, truck, bravo, mic, 7, 0, 5, 7, 9, 6, mark by laser, 1, 6, 8, 8, north, 500, meters, trips in contact, egress, south. Pausinha de novo. Pausinha de novo. Está vendo essa abreviação aqui que eu ainda não me lembro qual que ela significa? MSG. Isso aqui é uma mensagem que vai piscar no seu hold aqui, indicando que está chegando um briefing aqui na página aqui. O briefing do JTAC, essa aqui é a dica. Ó, está chegando uma mensagem aí para você. Confere aí no seu painel. Bora lá. Olha lá, ó. Copiou, Faria? Vamos continuar aqui. Depois eu te mostro lá. Ok, obrigado. Vamos continuar, nove linhas. Mensagem chegando. Ok. Agora vamos ver se toda essa falação que ele fez aí, está batendo. Ah, vamos configurar duas coisas que ele já falou ali. O armamento e o código laser. Vamos aproveitar aqui. É, código 1688. Enter. Já vou configurar o armamento, que eu não sou bobo. Storm. Eu voltei esse armamento mesmo. Vou pegar duas. T e N. Ah, então já está tudo ok aqui. Volto para a página de navegação. Volto para cá para ter outra página livre. Vamos clicar aqui e vamos colocar suporte aéreo. CAS. Aqui o brief aqui. As informações com o JTAC. Eu já até mostrei um vídeo aí, usando essas coordenadas aqui, para você criar um waypoint. Funciona também. Tem outras formas aqui. A outra que eu vou mostrar é o seguinte. Deixa essa página aberta. Observa que aqui no UFC não tem nada. Clique aqui em Use. A pressão zero aqui, né? Você vai colocar. Lembra que eu não falei que vamos usar o T1 e o T2 para marcar o alvo? Ele só nos deu o alvo até agora. Vamos clicar em 1. Se mais tarde ele der outro, você clica em 2. Aí vai. Depois que você clicar em 1 aqui, essa página aqui vai mudar. Depois que você der, entra. Aqui, ó. Ah, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu queria conferir essas coordenadas aqui, ó. 7, 0. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu só mudar no HUD aqui, para ver se eu estou falando besteira. E-point 1, 2, 3, 4, 5, T1. T1. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Ó, as coordenadas que ele deu foi BN, 7, 0, 5, 7, 9, 6. É, 5, 7 não dá. Deu 48. 9, 6 também não dá, porque deu 37. Ainda não está 100%, não. Mas não tem problema, não. Vamos ver se o sensor cai na cabeça do caboclinho lá. Aqui, ó. T1. Se der outro alvo, você aperta 2. Copiar ou faria? É, deixa eu ver para que lado que está aqui. Para a nossa esquerda. Pera aí. Vamos virar aqui primeiro. Depois eu dou uma cortada no vídeo. Estamos a 52 milhas. Vou dar uma cortada no vídeo aqui, pessoal. Pessoal. Beleza. Estamos a 37 milhas. Pera aí. Só alinhar aqui de novo. Eu ainda estou com aquelas duas páginas abertas. Do briefing e do T1. Vamos dizer assim, né? Depois eu dou um nome técnico para ela. Vamos pegar o nosso pod. Beleza. Eu não vou ligar o Fire aqui, não. Porque quem vai lançar o sinal do laser, você é o JTAC. Observe que o nosso sensor não está lá no solo, né? Vamos sair dessa página aqui. Vamos colocar o sensor lá no solo. Aí, ó. Beleza. Você tem de habilitar o pod aqui, né? Essa página aqui, né? Tá. I-N-S. Tem de estar. Tu pode. Como diz o voto. Vamos trocar esse sensor. E vamos dar um zoom. Ah, não. Vamos colocar. Pera aí. Vamos dar um zoom primeiro. Aí ele dá, ó. Bem na cabecinha do cara, ó. Precisão alemã. E para ter certeza que esse trem não vai desconectar. Vamos colocar em área. Beleza. Estamos a 18 milhas do TGP. Deixa eu ver o que eu preciso mais. Rádio, né? Quando estiver mais próximo lá, eu falo com o cara. Pera aí. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Deu para pegar aí, pessoal? Tem mais vídeo no canal aí. Eu vou postar mais vídeo com outros armamentos para ver como é que fica. Agora, qualquer criancinha localiza um alvo aqui no DCS World com o JTAC. Pera aí. Bora lá. Lembre-se bem. O JTAC que está lançando o laser lá. Não precisa ligar no Fire, não. O JTAC. E vamos descer já, já. Ó. Vamos ver se dá tempo de eu mostrar um negócio aqui. Ah, dá. O JTAC está de oi nele ali. Fica aí, cara. Já, já as bombas vão descer. Olha lá. Travadinho, que nem meleta. Não solta nem. Vamos ver se a gente acerta. Agora, meu filho. Localizar o alvo com o Sirrel aqui é moleza. Isso aqui é um dos modos. Eu vou mostrar outro em outro vídeo, né, pessoal? Às vezes tem que ficar curto. Sabe como é com o YouTube, né? Barulhar a cabeça, vocês barulham. Mas dá um dinheirinho para nós, não quer não. E vocês não dão joinha no vídeo. Se não der, se não der, opa, bomba descendo. Se não der joinha, você não recebe notificação. Bomba descendo. Vamos tirar esse zoom, o quê? Porque não precisa. E eu já falei que está descendo a bomba. Então, só esperar ele acertar o alvo lá. Deu para pegar aí, pessoal? Vai, destrava, seu Yankee. Pera aí, só destravar isso aqui, pessoal. Pera aí, pera aí. Hã? Solta! Solta! Deixa eu ver aqui. Beleza, recolhendo. Deu para entender aí, pessoal? Vou postar outro vídeo aí. Não esquenta, não. Eu ainda estou testando. Os sensores ainda têm de testar os armamentos. Vamos ver se testa com todas as armas. Eu já coloquei uns vídeos aí no canal, pessoal. Dá uma olhada no canal aí. O que vocês não acharem antes desses, vão achar depois. Vou colocar esse aqui, é um vídeo de emergência. Deixa eu ver o JTS lá. Ih, eu coloquei um ventinho lá. Olha lá. Rapaz, aquele efeito gráfico, ele consome um FPS danado, filho. No momento aqui, estamos a 83. É, se chegar lá perto, você vai ver o trem cair, né? É, só que nós não precisamos de máquina mais forte que isso aqui, não, pessoal. Isso aqui não é joguinho de dar tiro mesmo. E tem neguinho que quer colocar nuvem no céu desse. Olha lá, ó. Olha o final de tarde aqui no Golfo Pérsico. É, enquanto assim está bonito. Mas quando vai escurecendo aqui, a coisa fica feia. É, D-C-S-U-R-D, AV-8B, Night Attack, fazendo briefing com JTAC. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Valeu, fui! E aí, D-C-S-U-R-D, AV-8B, Night Attack, com JTAC, 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 com JTAC.